Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Demos glórias ao Senhor que tem em suas mãos a história e nos concede seu Espírito para vencermos as forças contrárias ao seu reino. A Deus pertence à vida do povo e não aos poderes do mundo. Este dia das missões com o lema, Eis-me aqui, envia-me, recorda que todos somos missionários a serviço da vida do povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Jesus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da Salvação Os fariseus e os herodianos armavam arapucas para apanharem Jesus em contradição. Porém, ele não se deixava conduzir por sugestões que adivinham da cabeça dos homens. Assim sendo, sabiamente, ele percebia a maldade dos seus corações e a hipocrisia que orientava os seus questionamentos. Eles agradavam a Jesus com palavras e, ao mesmo tempo, preparavam-lhe armadilhas. A figura e a inscrição da moeda que pagavam o imposto eram de César, imperador dos romanos, e nada tinham a ver com o que Jesus ensinava sobre o caminho de Deus. Jesus sabia dar o seu ao seu dono, isto é, ele distinguia a realidade material da espiritual. Muitas vezes, nós nos confundimos quando tratamos assuntos financeiros e materiais atrelados às coisas de Deus. Muitos pregam a recompensa da prosperidade e da fartura embaralhada com o serviço ao reino de Deus. A César, isto é, ao mundo material, pertencem às nossas necessidades físicas que são temporais e passageiras. A Deus, no entanto, compete à parte que permanece nos sustentando eternamente. Na vida, nós temos as nossas carências e necessidade de sobrevivência material próprias da nossa situação humana. Confiando na providência de Deus, nós também suprimos estas realidades. Porém, o nosso ser espiritual não depende do quanto nós possuímos materialmente. Por isso, Jesus nos propõe a cumprirmos com as nossas obrigações básicas que são inerentes ao nosso ser material. Ao mesmo tempo, Ele nos ensina a como, amparados pela força do Espírito, nós podemos prosseguir na nossa busca da santidade que nunca nos será tirada. Oremos. Ó Jesus, divino Mestre, munidos de malícia, dois grupos se unem na tentativa de fazer-te cair na armadilha de seus raciocínios. Um bando de hipócritas, falsos, não buscam seguir teus ensinamentos, querem eliminar-te. Ensina-nos a juntar as forças para gerar e promover o que é bom e justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Quero convidar você, de segunda a sexta, às seis horas da manhã, ouvir o programa Pé em Deus. Isso mesmo, o canal Pé em Deus também tem um programa de rádio. Segunda a sexta, às seis horas da manhã. Procure o link para você estar nos ouvindo através da internet, através do seu celular, o programa Pé em Deus. Segunda a sexta, às seis horas da manhã. Fiquem com Deus. Se inscreva, se inscreva, se inscreva, e se inscreva. haus